E aí, pessoal, tudo de boa? Caguei no Sanatei, galera, sejam todos bem no meu vídeo do canal. Desculpa se a gente estiver diferente, é porque a garanta tá ruim, tá complicado. E eu gravei esses três vídeos seguidos porque eu tenho que postar pra vocês, né? É interessante, então, eu disse que eu ia trazer, eu prometi, promessa é dívida. A gente tem que sempre cumprir, a promessa sempre tem que cumprir a sua palavra, cara. É muito triste uma pessoa que não tem palavra, ela perde totalmente a confiança das pessoas. É complicado, cara, sempre cumpre a sua palavra, beleza? Bom, enfim, a Clip of Tower Turbo venceu uma regional, não me recordo o nome, o nome tá aí no título do vídeo, mas eu não me lembro. Mas foi uma regional aí, acho que foi regional do... não sei, não vou tentar lembrar o nome, enfim. É o tipo de Clip of Turbo Tower interessante, ele usa dois Tower, isso aqui eu concordo. Eu vou passar a lista pra vocês, vou falar um pouquinho e aí eu encerro, beleza? 2 Apple Clip of Tower, 2 Monolute, 3 Stout, 3 Discs, 3 Cefalaut, 3 Shell, 3 Carrier, 3 Relics, 2 Clip of Stout, né? Ele usa vinte e dois pêndulos monstros, né? Vinte e vinte, né? Porque o Tower não é pêndulo. É. Laser Clip, é o que faz com que o Clip of Tower Turbo seja um deck muito forte, porque ela é muito boa. A gente defende três Mystical, 2 Stomp Force, 3 Trifon, Kill Change, Imperial Aeroal e 2 Pendulum e Penetrable. Extra deck eu não vou nem falar, porque extra deck de Clip of, cada um faz o seu, né? Enfim, é interessante. O campo mágico do Clip of não deixa a Summon do Tower ser negada. E você ganha uma extra Summon de um Clip of, que também é interessante. É uma carta interessante de se testar em Clip of Tower Turbo. E em relação a isso, é só o que eu tenho pra falar. Ele usa dois towers, porque tem deck que tira um tower, mas software pra tirar um tower, se você desce outro, se você desce dois, é meio que você ganha o duel automaticamente. Beleza? Isso é muito forte, cara. Ele soube fazer um Clip of Tower Turbo, na minha opinião, embora, mesmo sendo Clip of Tower Turbo, eu rodaria pelo menos duas traps, que é a Emptiness, Skildream, até que não faço questão não, mas eu rodaria a Emptiness e a Reclimate, né? Ou então, só rodaria ela, porque ela é uma carta que é buscável pelo Scout, e ela é muito boa contra muitos decks por aí, beleza? E é sem falar que ela ajuda muito o Clip of. Então, galera, obrigado por você ter assistido. O vídeo é curtinho, porque é mini deck análise, né? Deck análise do Clip of Tower Turbo, ou do Clip of Tower Turbo, que eu já fiz pra vocês. Se você é novo no canal e gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever. Se você não é inscrito, valeu, falou. Não esqueça de dar o joinha. Desculpa aí pela voz, mas a garganta tá ruim mesmo. Muito obrigado por você ter assistido. Até mais, valeu, falou. Muito obrigado, um grande abraço.